E agora, uma homenagem a um artista que fez muita gente sorrir, autêntico e reverente. Essa semana vai fazer dois anos que Gabriel Diniz nos deixou. É, mas a memória do GD, como o Gabriel ficou conhecido, né, tá muito viva. Não apenas nas músicas de sucesso, mas num tesouro que o Domingo Espetacular vai mostrar pela primeira vez essa noite. Bora viajar então? Vamos juntos pra Paraíba. O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder. Alegria e irreverência. A ousadia era a marca dele, não é à toa que ele ganhou o pseudombo de Rei da Ousadia. Marcas registradas desse artista que explodiu pelos quatro cantos do país com o hit Jennifer. O nome dela é Jennifer! E que teve pouco tempo para desfrutar o sucesso. Já são dois anos sem Gabriel Diniz. Nossa equipe vem a Paraíba e mostra com exclusividade o quarto do cantor na casa dos pais, que permanece intacto até hoje. O apartamento em que morava e os figurinos inéditos, encomendados por ele pouco antes de morrer. O Gabriel criava loucuras, eu quero ter sido assim, eu quero ter sido brilhado. Dois anos após a morte do cantor, a gente vem até a casa da família dele. Pela primeira vez, o pai do Gabriel vai mostrar o quarto do filho para uma equipe de TV. Ele nos traz revelações inéditas e emocionantes sobre Gabriel Diniz. Vamos entrar? Seu Cizinato nos recebe na casa em que vive há quase 20 anos, ao lado da esposa e da filha caçola. Gabriel Diniz nasceu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, mas veio para João Pessoa com dois anos de idade. Logo de cara, a camisa do seu Cizinato chama atenção. Com certeza o pessoal que viu esse show vai se lembrar, né? Estar com a roupa do filho tem um significado especial. Para mim é uma forma de Gabriel estar presente na vida da gente, na minha vida. Seu Cizinato nos leva até o quarto de Gabriel Diniz. Vamos entrar então. Na cama, o último presente que deu ao filho. Comprei esse banjo, eu digo, eu quero que você coloque. Ninguém tem esse som nas músicas aqui, eu quero que você coloque. E Gabriel começou a dar umas dedilhadas e pensar no que poderia fazer. E não teve oportunidade de concluir, né? Infelizmente, aconteceu o que aconteceu. Gabriel Diniz morreu aos 28 anos, em maio de 2019, num acidente aéreo. Depois de um show em Feira de Santana, na Bahia, ele embarcou rumo a Maceió num avião monomotor. Ele iria para a festa de aniversário da noiva, a psicóloga Caroline Calheiros. Antes de decolar, Gabriel gravou este vídeo. Obrigado, Jonas Leira, estamos juntos. Mas minutos depois, a aeronave caiu no município de Estância, em Sergipe. O piloto, Abraão Farias, e o copiloto, Linaldo Xavier, também morreram. Dois anos após o acidente, seu cisinato fala da falta que o filho faz. Eu acho que é o período mais vazio da minha vida, né? E cada dia que se passa, vai acentuando mais a saudade dele. Esses dois anos, foi assim, de muito refletir, de muito pensar, avaliar quanto o Gabriel era importante no cenário musical, quanto era importante pra gente. A gente não tinha dimensão da grandeza do Gabriel. Gabriel Diniz começou a carreira ainda adolescente. Aos 19 anos, se tornou vocalista da banda Capim com Mel. A Elson, empresário do grupo, lembra bem dessa época. Cero, estamos juntos. Vamos ver. E de uma boa índole, se dava bem com todo mundo. Era querido, até pelas crianças. Um talento que logo chamaria a atenção de grandes nomes da música nordestina, como ninguém menos que o Wesley Safadão. O salto para o estrelato veio quando o Gabriel decidiu seguir carreira solo. Um beijo, você falou, posso? Eu queria subir na vida, muito carismático. É um cara, poxa, a gente tá sentindo muita falta dele, né? Para seu cisinato, o segredo do sucesso do filho era um só, autenticidade. Não tinha vergonha de ser original como ele era, de se fantasiar numa roupa bem extravagante. Foi assim que, em setembro de 2018, a música Jennifer explodiu no Brasil. Ele chegou pra mim de uma viagem que ele tinha feito em São Paulo. Um grande evento que ele foi em São Paulo, ele disse, a Jennifer virou o cara. Seu cisinato era um dos empresários de Gabriel. Com a morte do filho, ele precisou dispensar a banda. A gente veio e teve que demitir todo o quadro, né? A gente tinha que demitir porque nós não tínhamos shows previstos, não tinha receita. Agora, ele se diz pronto para recomeçar. Recontratou todos os músicos e abraçou um novo projeto. Uma aposta do próprio Gabriel Diniz. O Luca, que já tinha um projeto, que era o Luca Bess, antes do Gabriel. A gente retomou esse projeto dele e o Luca hoje é o nosso vocalista, é o nosso cantor, é o nosso artista. Luca Bess era produtor musical de Gabriel Diniz e está prestes a ser lançado no cenário musical. Ele me deu muito conselho, falou muito comigo, puxou muito no meu pé, faz isso, faz isso, que tu merece, cara. Tu vai chegar muito longe. E foi um pai para mim, né? Eu sou muito grato ao Gabriel. Qualquer semelhança entre eles não é mera coincidência, viu? O Gabriel está aqui, está nesse projeto também. Em tudo, tudo isso vem dele. Ele era o cara. Gabriel Diniz era aquela pessoa que chegava chegando. A começar, pelo jeito bem extravagante de se vestir. Como esquecer, né? Então, vamos conhecer o acervo inédito de roupas dele. O guarda-roupa diferentão fica no apartamento que Gabriel morava, bem pertinho da casa dos pais. Gente, olha a quantidade de roupa que tem aqui. Olha essa arara. É difícil até andar pelo quarto. Olha só as coisas do Gabriel brincar. Tem sentido. Posso experimentar? Pode. Segura por favor. As questões que você usa aí, para você ver como é que você ficava bacana de IGD. Pronto. Show de bola. É, que tal? Está quase um máscara. Tati Diniz. Dezenas de ternos, macacão cheio de brilho e até uma capa dourada. Quando o assunto era roupa, Gabriel pensava em cada detalhe antes de subir ao palco. Gabriel, ele mudou muito a concepção de moda para o artista, de vestuário para o artista. Ele sempre se preocupou que o artista tem que mostrar brilho, ele tem que brilhar, ele tem que ser diferente. Em meio a tantas peças e presentes de fãs, um deles é inesquecível. Ah, olha que lindo. Calbi e Gabriel. Nem sei como eu cantava assim. Calbi Peixoto era um grande ídolo e influenciou muito o Gabriel na música e no jeitão de se vestir. Cores, brilhos, plumas, paitês, tudo isso, obviamente, fazia parte do figurino do Gabriel Diniz. Mas, todos esses ternos aqui, ó, que vocês estão vendo, todos eles, nenhum foi usado pelo Gabriel. É tudo inédito. É uma produção que ele tinha pedido para fazer, especialmente para uma das festas mais tradicionais que vocês têm aqui, que é a festa junina de vocês, né? É, na verdade, aqui só tem uma pequena amostra delas, tem muitas peças ainda que não foram usadas. Seu cisinato também não resiste, viu? E experimenta um dos looks do filho. Tem outras que são muito mais malucas do que essa. Seu cisinato pretende leiloar os figurinos de Gabriel. O valor arrecadado será doado para instituições que cuidam de crianças com câncer. Era uma das coisas que o Gabriel sempre primava. Às vezes o Gabriel chegava aqui e dizia, pai, diz uma instituição aí que a gente pode ajudar. Mas uma roupa em especial vai ficar com a família. A roupa é essa aí em que ele aparece ao lado do Nilcinho, produtor geral da banda na época. Por que essa roupa é tão simbólica? É porque, na verdade, o cara era o super-herói mesmo. Ele era diferente. Ele fazia a coisa acontecer. O filho-herói teve uma vida curta, mas intensa. Isso conforta o pai, que é só orgulho e saudade. Eu tenho a certeza que o Gabriel foi no momento certo. Que a gente tem que se orgulhar até disso, dessa partida como foi. Então, eu sempre digo, Gabriel viveu 50, 55 anos. Eu vejo que ele viveu intensamente e isso é que é importante. Cumpriu a missão dele? Com certeza. Eu vejo que ele viveu.